No último vídeo, o MySiguin Monsters atualizou e os monstros da Ilha de Amber vieram para as Ilhas Mágicas. Hoje eu girei muitas roletas. É sério, eu fiquei umas duas horas girando roletas. Pra conseguir relíquia suficiente e comprar outros monstros que estavam faltando. Vambora pro... Meu Deus do céu, eu tô há duas horas girando roleta nesse jogo pra tentar conseguir relíquia suficiente pra gente conseguir os monstros da Ilha de Amber. Só pra vocês terem ideia, eu fiz um cálculo e pelos meus cálculos eu preciso de 1.900 relíquias pra comprar todos os monstros da Ilha de Amber nas Ilhas Mágicas. Olha pra minha cara, Polar. Você acha que eu tenho 1.900 relíquias? Não tenho nem diamante pra fazer isso acontecer. Gastei muito diamante já. Eu tô há duas horas trancado no meu quarto girando roleta. E eu consegui passar de 210 relíquias pra 396. Ai, tô perdo, 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 perdo. Foi quase, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tem problema, não precisa estressar, porque você tem mais 2.308 diamantes. Pedro Gantley tá rico. Ah, não, de novo não. Isso daí é maldade com o Pedro Gantley. Não deveria ser permitido. Agora vem, agora vem. Não, não. Três vezes seguidas não. Quase na Ilha, meu parceiro. Que isso? Melhor recompensa pro Pedro Gantley. 30 relíquias. Precisava dar tanto pro Pedro Gantley. Tava pedindo só 3, veio 30 logo de cara. Beleza. Aqui na Refúgio de Fogo eu já comprei a Candelabra Rara, tá, galera? Então se você não assistiu o vídeo, você tá perdendo tempo. Não vou mentir. Aqui na Ilha de Luz, galera, eu já comprei o Elmo Grito e a Diadama Rara. Também por estrelato. E tava faltando o Tamboredário aqui, galera. O problema é que o Tamboredário, ele é um pouco caro, tá? Não vou mentir pra vocês. 250, meu Deus. Eu vou desmaiar. Rapaziada, é muito caro, pelo amor de Deus. Vamos comprar isso daqui. Pelo amor de Deus, Tamboredário. Por que que tu tá tão caro, meu parceiro? Não sei. Beleza, rapaziada. 60 diamantes a menos. Clica, 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 pular. Olha quem tá aparecendo. Tá, ele faz exatamente o mesmo som que ele faz na Ilha de Hombro. Aliás, Pedro Gantley, você tava esperando o quê? Que o Tamboredário ia fazer o som do Mamutinho, meu parceiro? Obviamente que não, né? Não tem cama. É, todo dia é isso. Desculpa, rapaziada. Desculpa, Enxador. Você aí do outro lado da tela que tá no level 13. Vou ter que te vender pra colocar o Tamboredário no meio da gameplay. Gente, não tem espaço nessa ilha. Eu prometo que eu vou organizar depois, tá? Mas é que agora estamos sem... Agora não dá, entendeu? Ô, Sabugo, sai da frente do Tamboredário, meu parceiro. Ele tá querendo cantar. Alimenta, alimenta. Ele tá tocando, ele tá tocando. Pô, o Sabugo ficou na frente, atrapalhou. Não tem jeito. Mano, olha o Elmo grito. Ele tá dando picada no Sabugo. Que isso, mano? Mano, o som dessa ilha tá absurdamente incrível, meu parceiro. Tem que respeitar, caraca. Ficou muito legal o som completo. Tá, deixa eu tirar ele atrás do Sabugão, que aqui ele não ficou numa boa posição. Aqui ele tá melhor. É que tá muito grande essa ilha, pelo amor de Deus. Completamos mais uma ilha, rapaziada. Completamos a ilha de luz agora. Acabou, Pedro Gantle. Acabou coisa neymou, meu parceiro. Vamos agora aqui na ilha psíquica, galera. Aqui eu tô com 20 camas sobrando, então eu não vou ter que me preocupar pra ficar tirando cama. Bota cama, tira cama, bota cama, tira cama. Bota o polar, tira o polar. What? Tá, eu nem lembro quem que tem nessa ilha pra gente comprar, rapaziada. Se alguém quiser doar umas relíquias pro Pedro Gantle, eu também aceito. Temos o Bisonorante. Aí é da Mime. O Balearco já não dá pra comprar porque eu não tenho relíquias suficientes. Minha mãe mandou eu ir... Bisonoronte, meu parceiro. Parece o meu estilo do churrasco. Bão, diriridão, bão, bão. Parece meu estilo, rapaziada. Me dá um, mais um. Um litro de cerveja aí pra eu beber, galera. Vamos lá, rapaziada. Bota o Bisonoronte na ilha. Caraca, 30 diamantes. Até milagre, né? Ser tão barato. Cara, que parte que vai entrar o bão, diri, bão, barirão, bararão. Ó o raro aqui, rapaziada. E é da Mime Hara também. Infelizmente, assim, não vou conseguir comprar. Não tenho estrelado suficiente. Tá valendo muito mais a pena comprar por estrelado, galera. Mas acabaram os estrelados, então eu vou ficar devendo. Grandifica, porque é assim que com todos os monstros a gente grandifica. Alimenta também, porque é importante. Cara, o meu único problema é o seguinte. Eu tenho 497 biscolho. Fica difícil de escutar o monstro quando você tem uma farm nas ilhas, né, galera? A mãozinha dele mexendo, velho. Canta logo, bisonoronte. Ficou com a agressividade. Caraca, ficou diferente o som da ilha agora com o bisonoronte. Acabou. Acabou. Se você gostou do som, você deixou o like, porque assim, não fez muito som, né, bisonoronte? Não, ficou legal. Eu vou diferenciada na ilha, cara. O estilo da música mudou um pouco agora, não mudou? Agora estamos aqui no canal do Lorenzi 4734. Porque como eu não tenho mais relíquia no MySing e Monsters, né, pra comprar o resto dos monstros vai ser muito caro. Então vai ser com o tempo, tá, galera? Mas eu já quero reagir com vocês. Então aqui, ó, a Ilha da Luz eu já completei, então não quero ouvir esse vídeo. Aqui a gente vai continuar o bisonoros aí da Mime e o cabeça de arco na Ilha Psica. Eu tô curioso pra isso acontecer. Vambora, 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 vambora. Que isso já começou? Calma aí, calma aí, meu parceiro. Olha o baleiarco logo de começo. Meu Deus, olha o baleiarco, cara. Cara, é inacreditável. O baleiarco, ele pode vir pra Ilha Jumbo. O baleiarco pode vir pra Ilha Psica. O baleiarco pode vir aqui no meu quarto. Ele toca muito, meu parceiro. Meu Deus, o baleiarco é muito zica. Beleza, até agora eu sou o baleiarco. Mano, que da hora. E meio que o bisonoronte, ele dá uma complementada junto com o baleiarco, que já tava deixando o som legal. Nainai. Cara, ela fez meio que um dueto com o periscorpião. Temos aí ideias de vídeo novo. Monstros com filmes muito parecidos e duetos, cara. Periscorpião e a Edamimi combinaram muito. Mano, muito legal, muito legal. Estamos aqui agora com a camaralta, o Pong Ping e o Presasque na Ilha das Sadas. Eu não vou mentir pra vocês que o que eu mais tô ansioso é esse daqui, que tem o Nyarlis do Omboi e o Dentissauro na Ilha de... Nossa, isso dali deve ser muito zica. Eu tô ansioso pra ver o Pong Ping aqui. Não, YouTube! Não vai parar meu vídeo, meu parceiro. Pra quem tá usando o headset, o som tá muito estranho, gente. É do vídeo isso daqui, tá? Não é culpa minha. Ó, o Pong Ping, o Pong Ping já tá tocando. O som dele normal, né? O Pong Ping é muito lindo, velho. Pô, a Ilha das Sadas com os gipsers ficaram muito legais. Uou! Meu Deus! Meu Deus! Não tem os olhos com a camaralta, cara. O hip-hop adora maçã. Tiga, tiga, tá! E agora vem o Pong Ping de próxima. Meu Deus, galera. Cara, é sério, é... Boa noite! Eu não sei o que falar, pô. Eu não sei o que falar, cara. Muito da hora, velho. Ficou muito zica. E aí, beleza. Aqui, eu acho que acabou, né? Eles não fazem mais o som. Tão fazendo, tão fazendo. E tá os três agora cantando. Eu tô muito em dúvida de quem que é o melhor. Se é o Prezaski ou é a camaralta nessa ilha. O Ping Pong, ele não tem um som muito... Tipo, eu amo o Ping Pong. Eu amo o visual dele. Mas a verdade é que o som dele não muda quase nada na ilha. Mas agora, a camaralta acrescentou muito. Eu tô impressionado. O Prezaski, minha expectativa tava alta, manteve ali, tá ligado? Foi muito bacana o som dele. Mas camaralta, minha expectativa não tava tão lá no alto. Me surpreendeu absurdamente. Agora, vamos pro que eu mais me surpreendeu, rapaziada. Inharlis, Omboi e Dentissauro. Dentissauro, eu gosto muito dele. Mas o som dele não é grandes coisas. Agora, o Inharlis e o Omboi. O que eles agregaram na Ilha de Umber não é sacanagem. Eu tô curioso pra ver na Ilha de Osso. Meu Deus, meu Deus. Calmou, calmou, que aqui ferrou, velho. Meu Deus. Tá? Todo mundo quieto até o exato momento. O pessoal é tímido, galera. O pessoal é tímido. Deixa com calma. Que isso? Cara, eu imaginei que ele ia cantar em todos os momentos. Menos nesse. Que isso? Cara, ele fez dueto com o Pikidinia. E agora entrou o Dentissauro. Legal, achei que combinou nessa parte do Dentissauro. E aí A saliva tudo saindo da boca do Dentissauro. Tomando comida, comida, eu quero com a maçã. W! A coisa que eu menos esperava era o Inharlis fazendo o cover com o Pikidinia. Isso daqui, pra mim, acabou com o meu dia. Acabou no bom sentido, é claro. Que isso, mano? Muito bom! Galera, também lançou o Sparrow de Raro, que eu não consegui fazer no episódio de ontem, mas hoje eu vou tentar. A procriação, pra você que não sabe, é piscadela com o Boká. Ah, eu tenho o Raro, então eu vou usar melhor. É a mesma procriação do normal, tá, galera? Agora eu só preciso de sorte. Meu Deus, vou desmaiar. Mano, eu não sei quanto tempo eu vou ficar, eu acho que foi 10 minutos tentando procurar o Sparrow de Raro. Nossa, meu Deus, cara! Veio! Veio! Veio o homem, rapaziada! Sparrow de Raro na tela, nesse exato... Meu Deus, eu gastei muito diamante no momento dessa brincadeira ainda. Sparrow de Raro, você tem que valer a pena. Clica, clica, clica! Meu Deus! Ah, olha a cara desse visto! É mulher, né, galera? Não é o homem agora, é a mulher. Fala, mulher do Sparrow de Raro, rapaziada. Pega! Vamos botar do lado do marido. Como quem não quer nada, grandifica também, né? Tô com um diamante sobrando, né? Caçamos já 500 diamantes pra só conseguir um Sparrow de Raro. Pô, tá com um diamante sobrando mesmo na pedra, não tem jeito. Alimenta! Olha os dois cantando, que bonitinho! Calma aí, deixa eu alimentar. Meu Deus, olha o casal cantando. Pô, isso... Isso daqui é inacreditável. Isso daqui é inacreditável. Olha a carinha do Sparrow de Raro aqui, cara. Ele tá mó feliz e o outro tá desconfiado. Hum... Ninguém também se importou muito, galera, mas lançou o Bonapetite Raro. Olha ele aqui, cara. Que bonito, velho. Ele tá com cheio de cor, parece RGB. Caraca, isso daqui ficou muito bonito, esse Bonapetite Raro. Mas ninguém liga pra ele, coitado. Essa aqui é a ilha do Fire Player. Tamo junto, Fire Player. No entanto, é isso. Dois mil likes, beijo da bochecha. Abraço, vejo vocês amanhã. Tchau, tchau! Tchau!